Agora já são seis vítimas do médico Wesley Murakami. Só de semana passada para cá, cinco pessoas procuraram a delegacia para denunciar procedimentos estéticos que, segundo os pacientes, foram mal feitos pelo médico. Das duas novas vítimas que prestaram depoimento aqui na delegacia ontem à tarde, uma é a ex-namorada do médico. Ela contou que queria fazer apenas a retirada de linhas de expressão, como a aplicação de Botox, mas acordou da anestesia com o rosto completamente desfigurado. Isso é a alegação dela e indicou, inclusive, testemunhas. Nós vamos atrás para ouvi-los, para trazer elementos informativos. Ontem, o advogado do médico esteve na delegacia. Ele entregou os papéis que comprovam a formação do cliente em medicina, mas Murakami não tem nenhuma especialização. O delegado já pediu informações ao Conselho Regional de Medicina sobre a exigência ou não de um documento para a atuação da área. Nós já fizemos essa comunicação oficial através de um ofício, estamos aguardando a resposta, se ele possui especialidade, mesmo se não possuindo, e se ele pode manipular e fazer aquele procedimento que ele estava realizando. Através dessa resposta também, nós saberemos chegar ao final do inquérito a contento. O caso veio à tona depois que o jornalismo da Record TV Goiás mostrou a história de vítimas que denunciaram Murakami. Essas fotos mostram rostos deformados. O próprio médico também passou pelo procedimento. A mudança é nítida quando comparamos o antes e o depois. Uma das pacientes contou à polícia que ainda sente dores, mesmo depois de quase dois anos da aplicação. Ficou sensível à região do nariz dela, que se encostar ela sente muita dor, que atrapalha no dia a dia, né? E também trouxe que foram tentadas reparações, mas que não alcançou resultado aguardado. Segundo as denúncias, o produto usado pelo médico é o PMMA, também conhecido como Metacryl. Até hoje eu tenho sequelas porque o meu rosto é assimétrico. Esse lado aqui é maior que esse, porque ele colocou produto demais aqui. Eu passei mal porque a anestesia não pegou. Também várias anestesias não pegaram. E enquanto ele infiltrava esse produto no meu rosto, era uma dor insuportável. E o jeito que ele apertava meu rosto, acho que moldando aquele produto, era uma dor mais insuportável ainda. Murakami já foi condenado a pagar indenização por danos morais e estéticos a uma paciente. Ele ainda pode recorrer. A polícia segue investigando. Wesley Murakami deve ser intimado ainda este mês para prestar depoimento. Nós vamos juntando documento, ouvindo testemunha, instruindo o inquérito para explicar a situação que ocorreu e que está ocorrendo.